Amor de verdade E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Amor de verdade Amor de verdade Eu só senti Foi com você Meu bem E todas as loucuras Te chamando pra me amar Amor de verdade Mal acostumado Você me deixou Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Com o seu amor Feliz 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 Feliz